Com certeza aquelas armas de choque usam capacitores. Eu vou te confessar que o meu contato com o capacitor foi bem doloroso. Tinha um primo. Tinha um primo. Ele... Diferente. O primo me fez. Tornava uma frequência diferente. E sempre com ideias criativas, né? E ele ia me visitar no final do céu online no Belete Jaramado do Sul. E aí um dia ele me aparece com o capacitor. Eu falei, olha que legal. Olha que legal. Olha que pesado. Agora bota o dedinho ali. 220 volts no dedo. Aí ele... Só que ele era maior que eu e eu era um pouco mais rápido. Então ele carregava na torrada, o filho da mãe. E saia correndo, cara. Pra tentar descarregar o cara. Claro, né?